Peguei as minhas coisas Amigos para rever, parentes para abraçar, calor só no coração, estou no meu lugar Ah, como aqui é bom, como aqui é bom Ah, lugar do coração, lugar do coração A vida pode mexer, o tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo como o meu lugar Meu Deus me ensinou, não dá pra disfarçar Aonde estou é bom, mas tem o meu lugar Enquanto estou com os meus, até pareço renovar E sei que posso prosseguir, a minha força é amar Ah, como aqui é bom Ah, lugar do coração A vida pode mexer, o tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo como o meu lugar Amigos para rever, parentes para abraçar, calor só no coração, estou no meu lugar A vida pode mexer, o tempo pode passar Mas não existe lugar no mundo como o meu lugar Ah, como aqui é bom Ah, como aqui é bom Ah, como aqui é bom Ah, como aqui é bom, ah, como aqui é bom Ah, como aqui é bom, ah, como aqui é bom Ah, como aqui é bom, ah, como aqui é bom Ah, como aqui é bom, ah, como aqui é bom 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 Legenda por Sônia Ruberti